Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprender e Evoluir. Aqui é o professor Gilberto fazendo careta para selfie matinal. Nesse vídeo você vai aprender sobre conjunto domínio, contradomínio e imagem. Considere F de R em R, quer dizer, o primeiro conjunto é o domínio, é real, e o segundo R é o contradomínio, o conjunto contradomínio também real, sendo uma função. O conjunto A é chamado domínio de F e o conjunto B é chamado contradomínio de F. Em outras palavras, dada uma função qualquer, o domínio é formado pelos valores que o X pode assumir, e o contradomínio é o conjunto B. O conjunto imagem da função é um subconjunto do contradomínio, formado por todos os elementos correspondentes de algum elemento do domínio. Aplicação. Sejam os conjuntos A, 0, 1, 2, 3 e B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, identifique o conjunto domínio, contradomínio e imagem da função F de A em B definida por F de X igual a X mais 2. Com as informações do problema, nós temos que o F é de A em B, então o A é o conjunto domínio, o conjunto de partida, e o conjunto de chegada, o conjunto B, é o contradomínio. O X recebe os valores que estão no conjunto de partida, no caso A, então o X recebe 0, 1, 2 e 3. F de X igual a X mais 2, a gente pode escrever Y igual a X mais 2, e Y vai ser o valor correspondente. Então, quando o X é 0, Y igual a 0 mais 2. No diagrama de Venn, você observa que o 0 faz uma correspondência com 2. Quando o X é 1, 1 mais 2 igual a 3, Y igual a 3, quer dizer, o 1 faz correspondência com 3. Quando o X é igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, Y igual a 4, quer dizer, o 2 faz correspondência com 4. Quando o X igual a 3, Y igual a 3 mais 2, que é 5, o valor de Y é 5, quer dizer, o 3 faz correspondência com 5. O domínio da função é o conjunto A, então você poderia escrever domínio da função igual e colocar todos os elementos do conjunto A, 0, 1, 2 e 3, ou apenas colocar o A mesmo. O contradomínio da função conjunto B, você poderia colocar os elementos ao invés de escrever B, mas pode colocar o B de uma vez. E o conjunto imagem, você olha dentro do contradomínio, quais foram os elementos que receberam correspondência. Observe que quem recebeu correspondência foi o 2, o 3, o 4 e o 5, então eles são a imagem. A imagem, então, é formada pelos elementos 2, 3, 4 e 5. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e se gostou, deixe aquele like, por favor. Caso ainda não seja inscrito, o que está esperando? Se inscreva aí, afinal nada custa e ajuda muito, beleza? Meu, muito obrigado por aprender, praticar e evoluir. Se inscreva aí, ative o próximo vídeo.